Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebentem o botão de gostei, arrebentem o botão de gostei aí embaixo, beleza? E bom, galerinha, eu vou tá sorteando nesse vídeo aqui as pessoas que deixarem o like Pra participar lá do casamento da nossa série de Boruto, beleza? Mas você tem que deixar o like nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos fazer um grande desafio aqui, galera, ó, vamos fazer um grande desafio Eu vou contar até 3 e vou pegar o meu Omnitrix E se vocês deixarem o like antes de eu pegar o meu Omnitrix, vocês vão participar do casamento, pode ser? Então vamos lá, vou começar a contar, hein? Vamos ver quem consegue deixar o like antes, vamos lá 3, 2, 1 e peguei! Quero ver quem conseguiu deixar o like antes, hein, galerinha? Quero ver! E também, galerinha, comentem temas que eu posso fazer de Minecraft Lego aí, beleza? Sei lá, algum tema que vocês querem ver, algum tema bacana, porque eu acho que vai ser um negócio bem bacana Beleza, galerinha? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, não fiquem aí por aí no que rola aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, desde quando o Ben se foi, as coisas estão ficando muito difíceis por aqui Ai, eu queria tanto que ele estivesse aqui, ele ia saber o que fazer, eu tenho certeza O Ben sempre conseguia resolver tudo Ai, mas eu prometi pra ele que eu ia cuidar da Julie e também do Benzinho Ai, eu tenho que cumprir isso, como o melhor amigo dele, eu tenho que cumprir isso Ele confiou esse Omelitrix em mim pra proteger todo mundo aqui Porque ele tinha aquela missão super importante dele Ai, meu Deus, mas tá ficando cada dia mais difícil Ai, aqueles seguidores do Vilgax, eles estão cada dia mais fortes Ah, que raiva! E eu, e eu consigo me transformar em poucos aliens Ai, o Ben, quando ele era mais velho, ele tinha vários aliens que eram super fortes Que ia dar muito certo agora Mas tá, eu não posso desistir Eu prometi pra ele que eu não ia desistir Tá, tudo bem, deixa eu chegar Porque a porta da minha casa tá aberta Julie! Benzinho! Julie? Benzinho? Tá no banheiro? Não, também não estão aqui No quarto, no quarto também não Ai, meu Deus, tá Se eles saíram sem avisar A Julie ia deixar um recado aqui, né? Ah, ela deixou um recado aqui Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui Wolf, eu levei o pequeno Ben no parque Para que ele se distrair um pouco Ele anda pensando muito no pai ultimamente Lá pelas 6 horas da tarde eu devo voltar Por favor, se cuide Não vai fazer nada arriscado com esse Omelitrix Assinado Julie Ah, então ela levou o Benzinho pro parque Ai, meu Deus, eu tenho tanta saudade do meu melhor amigo Eu prometi pra ele que eu ia cuidar do filho dele E também da esposa dele Ai, ai, ele confiou em mim E esse Omelitrix dele Ai, meu Deus, tá complicado Ben, sério, tá muito complicado Eu queria tanto que você estivesse aqui Sério, eu queria muito mesmo que você estivesse aqui Eu não sei porque alguém tão poderoso como você Confiou a mim que nem um humano eu sou Eu sou um lobo, sabe? Eu sou um lobo Eu não sei porque você confiou em mim Mas pelo visto você realmente confiava em mim, né Ben? Ai, olha isso O tanto de alien que ele conseguiu se transformar E eu só consigo chamas O quatro braços Ai, eu queria tanto novos aliens Ai, ai, acho que eu vou ver um pouquinho de TV Sério, isso? Até a TV tá dando errado Ai, eu vou dormir, vai Nem vou comer nada Ai, eu vou ir dormir mesmo que Ai, 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 ai Ai, meu pé Ai, meu pé, meu pé, meu pé Ai, eu pisei nesse Lego Ai, 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 ai Ai, meu pé, meu pé, meu pé Ai, ai, ai Ai, fazia tempo que eu não pisava num Lego Fazia tempo que eu não sabia o que era a dor de verdade Ai Pisar no Lego é muito ruim Ai, mas isso aqui é obra do Benzinho Calma Ele tentou construir um Omnitrix aqui Que gracinha É, ele realmente tem muita saudade do pai dele, né Ai, ai Viu esse Benzinho Mais um dia Tenho certeza que ele vai ser um herói Assim como o pai dele foi Ai, ai Mas, meu Se for preparar pra pensar Se a vida fosse igual um Lego Tudo seria mais fácil, sabe Tipo, você poderia reconstruir Você poderia fazer coisas novas Você poderia usar a sua imaginação a seu favor Haha Imagina só se a vida fosse um Lego Ai, ai Eu vou dormir, né Ai, que soninho Ai, ai Eu vou dormir Ai, a vida Se ela fosse um Lego Ai, imagina Eu salvando o mundo Ai, conhecer o Omnitrix E o mundo de Lego Ai Eu acho que eu dormi muito Ah Que? Por que tá tudo De Lego? Ah 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 A casa Inteira Virou um Lego Como isso? Por que? Ai Meu Deus Foi aquela frase que eu falei Antes de dormir Ai Agora eu acredito naquela coisa Que os desejos das pessoas Se tornam realidade Quando elas pensam muito naquilo Porque eu até sonhei Que tudo tinha virado Lego E realmente virou Ai Bem Pelo visto Eu não tô fazendo nada certo Que vocês forem de fazer Ai Meu Deus Do céu Viu? Tá Tá Ai Pra compensar Ah Tudo virou Lego Agora que eu reparei Tudo Tudo Não foi sua casa Tudo virou Lego mesmo Mas ali tem alguns seguidores do Vilgax Ai Meu Deus Tá Aqui é o mundo de Lego Então se a gente não conseguir A gente pode recomeçar de novo Tá bom Na vida real Eu não consegui De jeito nenhum Virar o quatro braços Será que aqui eu consigo Vamos tentar Consegui Virei o quatro braços Boa Boa Agora eu só preciso tomar cuidado Agora eu só preciso tomar cuidado com eles Que eles devem ser fortes Tá Nossa Minha velocidade aumentou também Minha velocidade aumentou também Uou Será que a minha força aumentou também Uou Põe em mim agora Por que eles não falam? Porque eles são feitos de Legos também De Lego Ah Eu vou derrotar vocês Vocês não vão ganhar de mim agora Além de estar no mundo de Lego Ah Toma 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 Ah Eles são fortes Eles são fortes Ah Mas eu sou o quatro braços Agora eu consigo virar o quatro braços E vocês não Ah 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 Ai meu Deus Você viu o Gax Por que ele não fala nada aqui na vida real Eu tô até com saudade daquela voz Do mal dele Ah Morra Vocês são fortes mesmo É Ai meu Deus Eu achei que o mundo de Lego ia ser mais fácil Mas não Vai ser o mais difícil Ah Não Não Eu não vou desistir Eu não vou desistir Pelo bem Pelo bem Aí derrotei um Derrotei um Agora só falta Meu Deus Ah Meu Deus O que foi isso? Ah Derrotei Derrotei Eu derrotei eles Eu derrotei eles Meu Deus do céu Eu derrotei Eu consegui Eu finalmente derrotei aquilo Aquele seguidor do Vilgax Eu nem tô acreditando nisso Eu nem tô acreditando nisso Eu nem tô acreditando nisso Meu Deus do céu Isso não é possível Isso não é possível Meu Deus Então esse seria um mundo de Lego Olha Nossa Eu espero que o mundo fique assim agora Olha que beleza Beleza Nossa É muito melhor Eu consigo fazer quase tudo que eu quiser Olha isso Até a galinha tem um Lego na cabeça Então se a gente não conseguir A gente recomeça de novo Ah Isso foi muito bom Isso foi muito bom Isso foi muito bom Eu amei de virar no quatro braços Antes eu realmente não conseguia Ai Ai Ah Vira o quatro O que? O que foi aquilo? Não foi verdade aquilo? Aquilo A casa tava toda cheia de Lego Como assim? A casa era toda Lego A cidade era toda Lego Tudo era Lego Como assim? Ah Meu Deus Nada mais é Lego Ah Tava muito bom pra ser verdade Ah Que droga Ah Ai meu Deus Ah Não 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 Foi um sonho Foi um sonho Será que eu realmente não consigo virar o quatro braços? Deixa eu ver Será que eu realmente não consigo virar o quatro braços? Ah Ai Eu realmente não consigo Ah Tava tudo bom pra ser verdade Mas tá Ai Tenho que continuar tentando então né Ai meu Deus do céu Deixa eu ir lá derrotar aquele seguidor do Vilgax Que eu acho que eu ganho mais Ai que droga Eu queria tanto saber virar o quatro braços Ai Ai lá vou eu pra mais um dia chato Ah Que droga